Sobre vacinação contra a covid-19, vou conversar ao vivo agora aqui no nosso estúdio com a vice-prefeita de Blumenau, que está com a gente, a Maria Regina Soar. Hoje à tarde, a Prefeitura vai abrir novos grupos para vacinação contra o coronavírus e grupos já da faixa etária dos 59 anos, é isso então? Isso, devemos abrir no dia de hoje à tarde já para agendamento a partir de amanhã e aí a agenda fica liberada, né? Quando se esgotar o dia de sábado, o domingo, a segunda, enfim, automaticamente a agenda já se abre para pessoas acima de 59 anos. Ontem estava fechada a central de vacinação contra o coronavírus, né? Por agendamento, hoje está funcionando, o pessoal está trabalhando lá vacinando. Sim, nós já estamos com 1.500 pessoas agendadas para o dia de hoje. Muito bem, além dos 59 anos, você que tem 59 anos de idade e mora aqui em Blumenau, fique atento, atenta que já vai ter agendamento para você a partir de hoje à tarde, né? Agendamento já com vaga para amanhã, para vacinar já no sábado. Outros grupos, vice-prefeita, por exemplo, motoristas e cobradores de ônibus também entram a partir de hoje à tarde? Então, infelizmente foram criados novos grupos, né? Que dificulta todo esse nosso planejamento de vacinação. O Estado abriu por faixa etária, então baixando abaixo de 60 anos, mas também abriu novos grupos. Então, é a questão dos motoristas e cobradores do transporte coletivo, caminhoneiros de transporte de carga e também os trabalhadores de limpeza urbana e coleta de resíduos. Então, esses grupos também serão contemplados na abertura da agenda de hoje, já para serem vacinados a partir do dia de amanhã. Qual é a orientação para esses grupos, então? É a mesma coisa dos idosos, das comorbidades? É o site da Prefeitura, Alô Saúde, faz o agendamento? Como é que faz, vice-prefeita? Também no mesmo regramento, né? Pelo site com um link específico da vacinação ou pelo Alô Saúde, através do 156, opção 2. E deixa claro aqui, Rodrigo, que todos aqueles outros grupos que estavam abertos, eles vão continuar abertos. Então, os trabalhadores da educação e aqui teve uma mudança no trabalhador da educação e nos professores, que a partir do dia de amanhã começa o agendamento para esse público, daqueles profissionais, professores, que não haviam se cadastrado na lista que o governo do estado nos mandou. Então, foi aberta uma nova possibilidade. Eles têm que apresentar a declaração oficial que o governo do estado definiu, com a assinatura do diretor da escola, enfim, e aí eles vão poder ser vacinados a partir do dia de amanhã também. E a quantidade de vacinas, vice-prefeita? Temos suficiente para esses grupos? Pode acabar? Como é que está isso? Então, o percentual per capita para acima de 59 anos, o estado definiu um percentual de 21% somente de vacinação. É lógico que nós não vamos ter vacina para contemplar todas as faixas etárias, mas os demais grupos, nós temos vacina para toda a população dos grupos que foram definidos. O outro grupo ficou confirmando, motorista e cobrador, transporte coletivo, caminhoneiros, transporte de carga e trabalhadores, a idade da limpeza e de resíduos também, transporte, coletores de lixo, por exemplo, serão vacinados nessa etapa agora, agendamento aqui em Blumenau. Previsão para outros grupos, 58 anos, por exemplo, há já? Sim, nós vamos baixando a idade a partir do momento que a gente tiver. Primeiro vacinas à disposição e a partir do momento que a gente for avaliando, a procura por esses grupos que já foram abertos. Então, a gente, tendo vacina disponível, a gente já vai diminuindo a idade conforme a determinação do governo do estado. Tá certo. Muito obrigado, vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar, pela presença aqui ao vivo no Balanço Geral, atualizando a situação da vacinação contra a Covid aqui na cidade. Obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço para você. E hoje eu vou dançar na saída do Balanço Geral, viu, vice-prefeita? Sempre. Se eu só quiser ficar aqui junto, não, né? Não, não. Eu brinquei com ela aqui na saída que eu ia pegar no pé dela aqui, mas hoje vai ter dancinha, pode ficar tranquilo. Tá bom, vou ver então. Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigado pela participação. Até mais.